Se pudesse desejar qualquer coisa... Entrega! Tenha um bom dia! Obrigada! Entrega! Obrigado! O que seria? Oi, Lina. Feliz aniversário. Eu tô com saudade. O quê? Ah, não! Ai, meu Deus! Saudações, grande mestre! Os céus se abriram! Seus desejos serão realizados! Puts, um camponês? Hum, vai ser fácil. Eu sei o que tá pensando. Será que isso existe? A magia existe? Sim, existe. Eu sou um dragão de desejos que vai realizar três desejos pro dono deste bullying. Como é que você coube nesse bullying? É muito pequeno. Olha esses bracinhos. Seu rosto é muito macio. Ah! Você cospe fogo? Agora eu tô preso. Nesse bullying! Já faz mil anos! Então, quanto antes eu terminar isso aqui, melhor. Excelente escolha. Tá vendo ela? Eu desejo... Para, 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 para. Não é... Eu não posso fazer ninguém se apaixonar por você. Não! Ela é minha melhor amiga. Foi há dez anos. Tchau, Jin. Esse é o meu desejo. Eu quero a minha amiga de volta. Eu vou precisar desse bullying. Eu desejo saber lutar. Sobe aí! Melhores amigos pra Sink. Eu desejo... Eu desejo que esse trânsito des... Vai, fala logo. Long, eu não vou gastar um desejo no trânsito, né? Olha, Jin, você vai ter que usar o seu... Você vai ter que usar o seu... Você vai ter que usar o seu... Você vai ter que... Você vai ter que usar o... Se eu tivesse um dragão mágico que pudesse me levar para o outro lado da cidade... Você vai ter que ser... Ah! Gras!